Meu nome é Mirelle Araújo Croce Agostino, sou regente de coral, sou formada em música pela Universidade Federal de Goiás, tenho um projeto chamado Canto em Todo Canto e eu fui convidada pela Eliane, psicóloga Eliane, para participar de um projeto aqui no Hospital Hugo. No Hugo eu comecei no final do ano passado, em dezembro de 2014. Ah, é fantástico. É muito bom, é uma sensação muito gostosa de você ver que você mexe com o sentimento das pessoas, sensibiliza, leva alegria, leva entusiasmo e até uma nova visão de vida, de mundo, de música, conhecer coisas novas também. O trabalho voluntário tem uma extensão muito maior do que só aqueles minutos que se gastam fazendo esse trabalho. Claro, ele leva um pouco mais de segurança para quem recebe. A própria pessoa que é o voluntário vê o mundo de forma diferente. Vê que o seu mundo, às vezes o seu problema, ainda é pequeno em comparação a outros. Então, só de ajudar outras pessoas a se sentirem melhor, faz isso muito bem para a gente mesmo. Então, na verdade, quando você faz um trabalho voluntário, você está ajudando a si próprio. Porque você realmente tem uma visão de vida, um aprendizado extraordinário. Um carinho, um respeito até por quem recebe. Então, vale a pena ser voluntário. Amém. Amém. Amém.